Mostrando pra vocês o ingrediente, né, pra nossa torta, que é a que tem 5 gemas, aqui tem 5 claras, que eu separei as gemas da clara, e tem aqui, tem cebola, pimentinha de cheiro, pimentão, tomate, aqui azeite de coco, e tem o trigo, tem o alho e tem a sardinha. E vou bater aqui os ovos e já mostro aqui pra vocês. Bom, gente, né, aqui eu já bati as claras, as claras e as gemas, e aqui eu vou misturar aqui tudo, só a gema que eu coloco por último, e aí eu venho aqui mostrar pra vocês, aqui que eu não tiver misturado tudo aqui. E aqui, gente, né, vou mostrar aqui pra vocês, né, colocando aqui o colorau, o sal, né, que eu não tinha mostrado pra vocês naquela hora. Vou colocar aqui um pouquinho de trigo. Que é pra deixar a nossa torta bem firmezinha, sabe? Que eu venho misturando, vou mostrar aqui pra vocês. Aqui, né, misturei aqui tudo. Aí alguém pode até perguntar, ah, Gio, mas por que que você separou as claras das gemas? Mas é porque eu acho melhor assim, gente, pra mim que fica bem mais melhor, mas fica a critério de vocês aí, né? Porque tem várias formas, daí aqui eu vou já aquecer aqui o fogo, que eu vou mostrar aqui pra vocês. Aqui tá a minha frigideira, né, e vou aqui ligar o fogo. Já liguei aqui o fogo. Deixar esquentar aqui um pouquinho. Enquanto aquece ali, gente, a nossa frigideira, aqui eu já venho colocando as claras. Aqui eu vou mexer. Aqui já tá quente, eu vou colocar aqui o azeite. Aqui tá a nossa torta. E vou aqui colocar pra cá, que o fogo tá bem quente já. Aqui eu venho e abaixo o fogo pra não queimar. Tem que abaixar o fogo, assar com o fogo aqui embaixo. Pra não queimar. Gente, aí tem gente que faz torta, né, com macarrão. A mãezinha gosta de fazer com macarrão, né? Mas aí minha cunhada me ensinou assim. E eu achei melhor fazer assim, só com sardinha e ovo. Você pode colocar duas sardinhas, do tanto que você quiser. Pode colocar mais ovo. E aí eu experimentei do sal, tava ótimo. O sal, o sal, você pode deixar friozinho de sal mesmo, do gosto de você. E aí eu venho aqui com o resultado. Na hora que eu terminar de assar aqui a torta, eu venho com o resultado pra vocês. Ah, gente, também já quero pedir aqui vocês deixarem um like, né? Curtir esse vídeo, comentar. Me ajudar aí, que eu agradeço muito. Tô começando agora. E aí, sou bem humilde, né? Como vocês tão vendo aí, mas tô começando agora. Desde já, já agradeço. Fico, Deus abençoe sua vida, sua casa e toda a sua família. Aí eu venho aqui com o resultado pra vocês. Gente, vamos olhar aqui, né? Tá endurecendo, tá vendo aqui? Gente, você ainda tem noção do cheiro que tá essa torta. Muito, muito cheirosa. Uma torta bem grande, né, gente? É que saiu meu esposo, mas... Que eu vou dar pro meu pai, vou dar pra minha cunhada ali também. Tá muito cheirosa, muito. Bom, gente, aqui, ó. Eu vendo aqui, já tá no ponto de virar. Quando tiver assim, ó. Desgrudando assim. Mesmo que esteja mole em cima, já tá no ponto de virar. Ó. Ó. Aí aqui eu vou virar nesse prato. E mostro aqui pra vocês, já já. Só não vou mostrar virando, porque eu tô gravando aqui sozinha e não tem como. Bom, gente. Já virei aqui a torta, né? Quais queimam. Vocês viram que quase queimam lavando as louças ali. Quais queimam a torta, né? Mas ficou bom. Já virei e tá assando aqui o outro lado. Assim ficou a nossa torta, né? Maravilhosa. Agora eu vou tirar aqui um pedaço pra vocês verem. Que eu já botei aqui a janta do meu marido. E eu vou tirar aqui um pedaço pra vocês verem. Como ficou. Quentinha, gente. Olha só isso, olha. 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 Daqui, né? Coloquei aqui pra ele. Aqui pra vocês verem. Ficou uma delícia. Ficou ótimo. Ficou ótimo, ótimo. Pois é, gente. Pois obrigada aí por mais um vídeo, né? Agradeço aqui a Deus por mais um vídeo. Mas aqui nós estamos à noite, né? Aqui já tô colocando aqui a janta do meu esposo. E deixa aqui seu like, sua curtida. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Um abraço a todos.